Oi, Chiquirinho, sou eu, Ciborgue. Meu nome é Lincoln Ballas, sou o atleta aqui do Chiquirinho, da Completa Team. Eu chamo que eu ensino pra você. Ei, boa sorte, viu, aí na luta aí. Boa sorte, Chiquirinho! Vamos quebrar geral e é nóis. Vamos pra cima, vamos com tudo, com o Garra, que vão trazer mais essa vitória aí pra gente. Meu CPC é ganhar, meu irmão. Traga um presente aqui dos Estados Unidos.